O curso do Saber Direito é sobre os direitos individuais à luz do Supremo Tribunal Federal. O professor e advogado Júnior Vieira é quem apresenta as aulas, trazendo aspectos relevantes da jurisprudência do STF, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Júnior Vieira, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui no programa Saber Direito e é uma honra muito grande trabalharmos o Direito Constitucional. Nós já falamos na nossa primeira aula, falamos sobre uma ideia de aspectos gerais dos direitos fundamentais. Você que assistiu a nossa primeira aula foi muito interessante. Você que não assistiu, depois você pode procurar lá no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube, você vai encontrar as nossas aulas. Nós falamos lá de aspectos gerais dos direitos fundamentais, quando foi falado da razão desses direitos fundamentais, falamos de características dos direitos fundamentais, como a historicidade, a relatividade, a limitabilidade, não é isso? A imprescritibilidade, muitíssimo importante, e renunciabilidade. Nós falamos da universalidade como característica dos direitos fundamentais, que o jeito vale para todos. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem gozar de direitos fundamentais. Inclusive, falamos também da eficácia desses direitos nas suas relações verticais internas, entre você e o Estado, clamando proteção contra o arbítrio do Estado. Falamos também nas relações entre particulares, que é eficácia horizontal. E eu até comentei uma questão polêmica, que é a ideia, nada mais do que proteger os particulares também nas relações diagonais, ou seja, uma relação trabalhista. Então, eficácia vertical, o indivíduo clamando direito contra os abusos do Estado, falamos aqui, e na participação entre os particulares. Falamos também, no nosso curso, na aula passada, sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais em dimensões, quando falamos aqui dos direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, trouxe aquela divergência doutrinária do professor Norberto Bobbio, lá com o professor Paulo Bonavides, de quarta e também quinta dimensão dos direitos fundamentais. Falamos, no nosso curso de Direito Constitucional, sobre os tratados internacionais, um assunto muito importante, inclusive para você, meu amigo, que está estudando para concurso público, que está estudando para graduação. Então, se liga nisso daqui, falamos sobre os tratados internacionais e a hierarquia do tratado internacional dentro da ideia do ordenamento jurídico. Eu falei que se o tratado versasse sobre os direitos humanos e fosse aprovado como emenda, você lembra disso? Ele teria mesmo hierarquia de uma emenda constitucional. Falamos dos tratados que também versam sobre os direitos humanos, mas que não foram aprovados como emenda, que o Supremo definiu como uma hierarquia supra-legal. Inclusive, você anotou a súmula vinculante número 25 e falamos dos tratados que não conversam sobre os direitos humanos com a hierarquia de lei. E eu diferenciei falando que esses direitos individuais que vamos estudar agora, a partir de agora, tais direitos são meramente exemplificativos na Constituição. O artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais, esse artigo 5º, que tem 78 incisos. Olha o tanto de incisos. Lembrando que a nossa Constituição é classificada como uma Constituição dogmática, porque ela reflete realmente os dogmas de 88. Então, a nossa Constituição, ela estabeleceu vários direitos individuais. Tanto é verdade que o nosso artigo 5º, que trata de direitos e deveres, tem 78 incisos e 4 parágrafos. Mas mesmo tendo tanto inciso e tantos parágrafos, quando eu trato dos direitos fundamentais, lá dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição, dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos e partidos políticos, tais direitos não se restringem ao título 2 da Constituição. Os direitos individuais são exemplificativos na Constituição. Grave isso. Tais direitos são o quê? Exemplificativos. Eu tenho direito em toda a Constituição Federal e não apenas no artigo 5º. Eu até comentei na aula passada que o artigo 16 da Constituição, que trata da anterioridade eleitoral, é um direito individual. O artigo 150, que trata da anterioridade tributária, também é um direito fundamental. Inclusive, nós temos a DI do Supremo reconhecendo que a anterioridade eleitoral é um direito fundamental. E bem como o artigo 225, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado, também como direito individual. Mas fora da Constituição eu posso ter direitos individuais, como por exemplo em tratados internacionais. os tratados podem também estabelecer direitos individuais. Então você vai lembrar que o rol do artigo 5º não é taxativo. O rol é meramente o exemplo. O rol é um rol aberto. Grave isso. É um rol aberto. Não é números clausos. O rol é meramente exemplificativo. Feita essa primeira consideração, vamos ingressar agora na ideia mesmo dos direitos individuais em espécie e eu vou começar o estudo falando de um direito muitíssimo importante, um assunto muito gostoso de estudar, que é a ideia do direito à vida. Direito à vida é o nosso estudo agora. A partir de agora, vamos falar sobre o direito à vida. Me ingressar no estudo do direito à vida é um assunto problemático porque, sobre pena de ingressarmos no campo da metafísica, é isso mesmo? Um campo muito abstrato. E quando eu falo do direito à vida, a primeira consideração é essa. Quando que se inicia? Quando que é o início da vida? E para falar do direito à vida, do início da vida, eu falo que a Constituição no artigo 5º diz o quê? É garantido o direito à vida. Então todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E quando eu falo que o indivíduo tem direito à vida, e aqui é uma dúplice conceituação, ele tem o direito de não ser morto, é o direito de continuar vivo, de não perder a vida dele, mas também tem o direito de ter uma vida com dignidade. Porque não adianta, e aí eu vou entrar para falar já já sobre a questão de eutanásia, inclusive uma grande discussão mundial sobre eutanásia passiva, distanásia, a ortotanásia, um tema novo, a mistanásia. A questão é essa. Você tem o direito de não ser morto, o direito de continuar vivo, e também o direito de ter uma vida digna, vida com dignidade. Feito essa primeira consideração, surge a primeira pergunta. Quando que começa a vida? Qual é o início da vida? Os critérios para o início da vida, especialmente, merecem uma análise mais específica do que um critério meramente biológico, quando eu falo do direito à vida. Mas o Supremo Tribunal Federal e a doutrina, quando eu falo do direito à vida, apresentam várias teorias. Mas, antigamente, quando eu falo antigamente, as primeiras correntes do direito à vida reconheciam apenas a ideia de concepção. E essa é uma teoria. Então, a primeira teoria, a teoria mais famosa, inclusive no pacto de São José da Costa Rica, contempla tal teoria, é a teoria concepcionista. O que significa concepção? Desde que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, tem o zigoto, eu posso falar em vida. Então, a partir da concepção, existe vida. Então, a partir da concepção, que é a vida intrauterina, eu já posso falar que, se não for realizar aquela concepção, em aborto. Então, óvulo fecundado pelo espermatozoide, vida, teoria concepcionista. Só que não é a única teoria. Nós temos uma segunda teoria, muitíssimo importante, que é a chamada teoria da nidação. O que seria a teoria da nidação? A nidação nada mais é do que a passagem do óvulo fecundado pelo espermatozoide, que ele caminha pelas trompas, inclusive de bioética, de biodireito, você consegue analisar isso num aspecto melhor. Mas nada mais é do que a passagem do óvulo fecundado pelo espermatozoide, pelas trompas, até que seja fixado no útero da mulher. Com base nessa teoria da nidação, a vida só pode ser considerada vida depois que o óvulo fecundado pelo espermozigoto está colado na parede uterina. Com base nessa teoria, já se afirmaram no Brasil, contrariando inclusive alguns preceitos da igreja, e quando eu falo igreja, igreja no sentido amplo, mas especificamente a igreja católica, frustrou o entendimento de que a pílula do dia seguinte não é considerada um método abortivo. Ela simplesmente impede a passagem do óvulo fecundado pelo esperma até que seja fixado na parede uterina da mulher, no útero da mulher. Então, a teoria da nidação, uma teoria extremamente importante. Uma outra teoria muitíssimo importante é a teoria do impulso elétrico. E essa o Supremo já utilizou mais de uma vez, vamos falar sobre a DPF, número 54, que era a questão do aborto de fetos anencefalos, e é a teoria do impulso elétrico. Para a teoria do impulso elétrico, para falar em vida, o cérebro precisa de ter uma carga de eletricidade e começar a funcionar a partir da terceira semana. Enquanto não houver carga cerebral, eu não posso falar em vida. Então, nós temos aqui não apenas a teoria concepcionista, que é uma teoria que está no Paxon, Zé da Costa Rica, que vida só é vida a partir da fusão do óvulo com o espermatozoide, do zigoto. Mas eu tenho também a teoria da nidação, que é a passagem até a fixação no útero da mulher, mas eu também tenho a teoria do impulso elétrico, que eu preciso de uma carga cerebral para realmente começar a funcionar. Existe também a teoria do tubo neural, que eu preciso formar a caixa craniana para se falar em vida. Enquanto não tiver formação do tubo neural, eu não posso falar em vida. Inclusive, nós vamos falar sobre a questão do aborto do feto anencefalo, onde foi suscitada a tal teoria, teoria do tubo neural. E, logicamente, a teoria prevista lá no direito civil, que é a teoria natalista, que vida, durante muito tempo, vigorou, na Idade Média, vida só é vida se nascer com vida. Então, é a teoria natalista. Nós temos cinco teorias, eu falei do início da vida da teoria concepcionista, teoria da nidação, teoria do impulso elétrico, teoria do tubo neural e teoria natalista. Muito bem? Então, quando eu falo do início da vida, eu também preciso falar sobre o término da vida. E, durante muito tempo, se discutia sobre o término da vida. Na Idade Média, falava que a vida poderia ser encerrada com os batimentos cardíacos. Se não tivesse batimento cardíaco, a vida estaria cessada. Claro que esse entendimento de término da vida foi um entendimento relativizado, porque existem grandes histórias de pessoas que foram enterradas praticamente vivas, porque não tinha batimento cardíaco, uma pineia, algo desse tipo, o sujeito era enterrado e morria porque estava sendo enterrado. Então, essa ideia de batimento cardíaco, logicamente, com o passar do tempo, com a criação de aparelhos como marca passo, então foi relativizada. Tivemos também uma evolução da questão circulatória e respiratória sobre o término da vida. Se não tem função circulatória nem respiratória, eu não posso falar em vida. E a partir da década de 60, veio a ideia que o encerramento da vida seria com o fim da atividade encefálica. Embora existam várias críticas, essa é a melhor definição do término da vida. É o fim da atividade encefálica. Tanto é verdade que no Brasil, você que está anotando, nós temos uma lei, que é a lei de transplante, que eu falo que eu só posso fazer transplante de órgãos reconhecendo a morte cerebral, que é a famosa lei 9.434, de 1997. Observe bem que o artigo 3º da lei, da lei 9.437, dispõe assim, a retirada pós-mortem de tecidos. Órgãos ou parte do corpo humano destinado a transplante deverá ser precedida diagnóstico de morte cerebral. Ou seja, eu só posso fazer a remoção de órgãos por dois profissionais de saúde que vão reconhecer a morte cerebral e eles não podem participar da equipe de remoção de órgãos. Então, eu pergunto para a fim aí de consolidar aqui o nosso conhecimento. Início da vida. São várias teorias, embora a teoria concepcionista esteja no Pátio São José da Costa Rica, o Supremo já decidiu com várias teorias sobre início da vida. E o término da vida atualmente, inclusive contemplado em legislação ordinária, que é a lei 9.434, de 1997, o término da vida se dá com o fim da atividade encefálica. Tanto é verdade que eu só posso fazer remoção de órgãos reconhecendo a morte cerebral por dois profissionais que não irão participar da equipe de remoção dos órgãos. Mas aí vem a primeira consideração acerca do direito à vida. Os direitos não são absolutos, os direitos são relativos e para relativizar o direito à vida, nós falamos aqui, eu tenho que sempre observar a máxima observância do direito, conjugando sempre com a sua mínima restrição. E para falar dessa relativização, eu preciso falar inclusive da ideia da dignidade da pessoa humana. E eu gostaria de comentar com os senhores aqui o livro do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele fala da dignidade da pessoa humana, eu fiz até questão de trazer aqui a literalidade do livro do professor Barroso, que é o livro dele Temas de Direito Constitucional, de leitura obrigatória, editora Renovar, de 2003, e ele fala bem assim, olha, ele sustenta que após ter manifestado certo ceticismo com relação à força normativa do princípio da dignidade humana, em evidente apego ao passado, hoje reconhece que a Constituição deu-lhe uma potencialidade antes não imaginada, a dignidade da pessoa humana. Já para Canotilho, quando fala de dignidade da pessoa humana, ele diz que tem que levar em consideração a ideia do indivíduo formador de si próprio. Segundo o seu projeto espiritual, essa autonomia pode ser considerada como a capacidade do ser humano autodeterminar a sua conduta. Flávia Piozan, também trazendo aqui a ideia de dignidade da pessoa humana, ensina que a dignidade humana caracteriza como um super princípio, olha só, inclusive tem doutrina que fala que a dignidade da pessoa humana tem hierarquia supraconstitucional, estaria acima da própria Constituição. Então, para falar de relativização aqui da dignidade da pessoa humana, relativização do jeito da vida, você precisa entender a dignidade da pessoa humana. Quer ver o negócio? Talvez você não saiba definir dignidade da pessoa humana, ou seja, é difícil definir. Eu trouxe aqui uma definição do professor Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe aqui uma definição de Flávia Piozan, eu trouxe aqui definição José Afonso da Silva, mas a melhor definição você pode guardar essa. A melhor definição, talvez você não saiba o que é dignidade, mas qualquer pessoa sabe me dizer o que é a ausência de dignidade. Então, eu posso falar sobre o direito à vida, inclusive eu posso trazer aqui debates para fins acadêmicos sobre uma morte digna. Nós vamos falar sobre eutanásia, já já trazendo esse conceito, esse contexto com a dignidade da pessoa humana. Mas eu tenho uma pergunta, vamos ver o que o aluno aqui está perguntando, vamos lá. Eu gostaria de saber se no Brasil existe pena de morte. Ótima pergunta, nós vamos falar sobre isso, já já, já vou ingressando aqui no estudo da relatividade, mas eu já posso afirmar para os senhores que no Brasil nós temos pena de morte. Até falei na nossa primeira aula, o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 47, diz que não haverá pena de morte. A regra é essa, não haverá pena de morte, salvo em tempo de guerra. O artigo 84, diz que o Presidente da República, naquele momento de celebração da guerra, poderá ser aplicada a pena de morte e o artigo 55 do Código de Processo Penal Militar estabelece a regulamentação dos casos de pena de morte. Já entrando nesse assunto, vou especificar, vamos falar exatamente sobre pena de morte. Então, relativização do direito à vida, começando aqui falando da pena de morte. Eu disse que o artigo 5º, inciso 47a, diz que não haverá pena de morte apenas em tempo de guerra. E assim estabelece o artigo 55, diz que é possível aplicar pena de morte, veja bem, ó, o artigo 55 e o 56 do Código de Processo Penal Militar, fala os crimes que admitem pena de morte. Favor ao inimigo, é possível aplicar pena de morte, tanto durante o período de guerra, quanto após o período de guerra. Durante o período de guerra pode ser de forma imediata, após o período de guerra tem que ter decisão, transitada e julgada, mas favor ao inimigo, traição, a coação ao comandante pode gerar pena de morte, é o que estabelece o Código de Processo Penal Militar, fugir na presença do inimigo, já pensou que vergonha, o cara fugiu na presença do inimigo, é possível aplicar pena de morte, segundo o Código de Processo Penal, abandonar posto e dano em bens de interesse militar, até mesmo genocídio. Então, grave, no Brasil só haverá pena de morte em tempo de guerra. E aí vem uma pergunta muito relevante. O aluno perguntou se é possível pena de morte no Brasil. Sim, em tempo de guerra. Mas olha que questão ainda mais interessante. Será que por emenda constitucional, por PEC, que já se discutiu muito, né, geralmente após um caso emblemático que envolva homicídio no Brasil, a imprensa sempre se situa e busca a possibilidade de criar outros casos de pena de morte? Será que pode um congressista juntar com outros congressistas e, por emenda constitucional, estabelecer outros casos de pena de morte em tempo de paz? Será que é possível estabelecer outros casos de pena de morte em tempo de paz? A resposta é não. A resposta é não. Nessa Constituição não pode. Porque os direitos individuais, eles são classificados como cláusula pétrea. E o que seria uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea, o artigo 60, parágrafo 4º, estabelece assim. Não será objeto de deliberação uma proposta de emenda constitucional que venha a abolir. E lá trata de alguns direitos que não podem ser abolidos. Nós chamamos de cláusulas pétreas. Esse nome vem até de Pedro, né? Cláusula de Pedro. Aquilo que não pode, quando Jesus chegou, Pedro, sobre ti, eu te fiquei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ti. Então, são questões imutáveis, que não podem ser, na verdade, abolidos. Eu posso até alterar para criar mais direitos. Mas eu não posso subtrair nem abolir direitos. E o direito individual é uma cláusula pétrea. Então, pena de morte no Brasil foi o que o poder constituinte originário consagrou, apenas em tempo de guerra. Não haverá pena de morte no Brasil em tempo de paz. Então, não é possível, por emenda constitucional, estabelecer outros casos de pena de morte em tempo de paz. Pena de morte apenas em tempo de guerra. Feita essa consideração, eu pergunto, além do caráter relativo com pena de morte, nós temos no Código Penal causas de excludente de ilicitude. O artigo 23, você que está estudando também direito penal, o bom do direito constitucional, nós costumamos falar que o direito constitucional é uma clínica geral, não é isso? Você acaba transitando em vários temas do direito. E as excludentes de ilicitude, previsto no artigo 23, diz assim, ó, não haverá crime quando a gente pratica o ato em legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Então, o Código Penal não autoriza que você mata ninguém. Então, quando eu falo, né, até vou citar aqui o professor Bruno Mello, quando se fala em legítima defesa, veja bem, não é possível você agir com vontade de matar, com ânimos necande, ânimos ocidente. O indivíduo tem que agir com ânimos defendente, de se defender. E, eventualmente, quando você se defende, eventualmente, pode matar. Haverá o homicídio. Então, aqui a excludente de ilicitude também é uma relativização do direito à vida. Então, eu falei aqui da pena de morte, falei aqui da excludente de ilicitude, lá do artigo 23, e um dos casos mais emblemáticos do estudo trata-se do aborto. Porque o aborto, além de ter uma discussão filosófica, nós também temos uma discussão religiosa. E, lógico que, embora o Brasil seja um estado laico, desde 1889, desde a proclamação da República, o Brasil não tem mais religião oficial, isso não significa que o Brasil é um estado ateu. O Brasil sofre, sim, o nosso país, o ordenamento jurídico, grande influência da igreja. E, quando eu falo igreja, eu falo igreja no seu sentido mais amplo. É só observar que, em várias discussões no próprio Supremo Tribunal Federal, nós temos lá a igreja, no seu sentido amplo, participando dessas discussões. Então, quando eu falo de aborto, eu preciso falar do aborto legal, que é o aborto previsto no Código Penal brasileiro. O artigo 128 do Código Penal, ele traz duas possibilidades de aborto no Brasil, que é o aborto legal. Nós temos já uma nova formulação de um novo Código Penal, que ainda nós não temos um novo Código Penal, já existe discussão jurisprudencial e doutrinária, mas o Código Penal trata de dois casos. Quais sejam eles? É o aborto necessário, que é o aborto para salvar a vida da gestante. Imagine que a gravidez é uma gravidez absolutamente inviável. Um aborto necessário é possível no Brasil. E o aborto sentimental, quando a gravidez é resultante de estupro. O Código Penal trouxe, excepcionou, esses dois casos. O aborto necessário, para salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental, que houve grande discussão. Inclusive, existe recomendação do Vaticano, no sentido de que não se promova nenhum aborto sentimental, que é para salvar a vida da gestante, mas a discussão filosófica, e inclusive positivado no Código Penal brasileiro, autoriza o aborto quando a gravidez é resultante de estupro. Então, aborto legal, eu falo de aborto para salvar a vida da gestante, e o aborto praticado quando a gravidez é resultante de estupro. Já dentro do estudo de aborto, do aborto, eu preciso falar o seguinte, nós sabemos que o aborto é eliminação da vida intrauterina, desde que ocorra antes do parto, porque se for após o parto, aí entra o homicídio, que é o próprio, ou pode ser um infanticídio, a mãe que mata o filho em estado puerperal, você que já estudou Direito Penal, a parte lá do infanticídio, mas se é antes do parto, vida intrauterina, eu falo de aborto. E para falar de aborto, não ser necessário, logicamente, até eu coloquei aqui nas minhas anotações, não ser necessário a expulsão do organismo, beleza? Porque nós temos um instituto, quem é da área, quem já estudou bioética, o biodireito em si, nós temos um instituto conhecido como autólise, né? A autólise é a própria absorção do corpo humano através das suas enzimas. Então, eu não preciso expelir, expelir o feto, o embrião, o ovo, para ser considerado aborto. Então, é importante essa definição, quando eu falo de aborto, porque nós temos o ovo, o ovo é até três semanas, você tem o embrião, que é de três semanas até três meses, e você tem o feto, que é após três meses. Então, antes, antes de, efetivamente, do parto, eu falo de aborto, após o parto é homicídio. Muito bem. Então, feitas as primeiras considerações sobre o aborto, eu preciso entrar aqui numa discussão jurisprudencial, que é a famosa Argueição de Descumprimento Fundamental, número 54, a famosa ADPF, número 54, que trouxe a discussão do aborto de fetos anencefalos. Meus caros, para falar do aborto de feto anencefalo, eu tenho que me remeter à decisão do Supremo Tribunal Federal e sobre o começo aqui do nosso curso do Direito à Vida, do estudo do Direito à Vida. O início da vida. Eu falei que nós temos lá cinco teorias sobre o início da vida. Teoria concepcionista, teoria da anidação, teoria do tubo neural, do impulso elétrico, inclusive a teoria do direito civil, que é a teoria natalista. E a questão é essa. O feto anencefalo. O que vem a ser a anencefalia fetal? No julgamento da ADPF, número 54, eu tive a oportunidade de participar de algumas dessas audiências públicas. É a facilidade de se morar aqui em Brasília. Estamos aqui num estúdio, no centro de Brasília, na Praça dos Poderes, aqui no Supremo Tribunal Federal. E eu participei de algumas dessas audiências públicas. E o que vem a ser a anencefalia fetal, que foi uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTS, o que que vem a ser a anencefalia fetal, segundo a própria petição inicial deles? A anencefalia fetal ou é a má formação do cérebro, ou é a ausência total do cérebro. E o que que eles arguíram? Eles arguíram o seguinte, que se o feto tem comprovado a anencefalia fetal, através de ressonância e de vários outros mecanismos que a ciência nos promove aí, nos autoriza a identificar, esse feto provavelmente não logrará êxito na sua vida extra-uterina. Então, a discussão foi essa. Será que é justo uma mulher carregar no ventre uma vida absolutamente inviável e ao nascer morrer e a mãe ter que enterrar? Será que não seria aí um duplo sofrimento? Será que a dignidade da pessoa humana não poderia relativizar e autorizar o aborto também, no caso, de fetos anencefalos? Essa foi a discussão. Eu não estou aqui para entrar em mais discussões. O Supremo já decidiu, e o que interessa é o que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que é sim possível fazer o aborto de feto anencefalo. Justamente para efetivar a dignidade da pessoa humana e trazer, logicamente, para a família uma melhor condição e não ter um desgaste emocional tão grande de ter que nascer e depois ter que enterrar. Essa foi a grande discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, olha o que o Supremo decidiu no dia 12 de 4 de 2012, inclusive no informativo 661 do STF. Ele privilegiou a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a integridade física, psicológica, logicamente, da gestante, da família, moral e saúde, julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade integral segundo o qual a interrupção da gravidez, nesse caso, é conduta tipificada no artigo 124. Então, a conduta não foi ali, essa interpretação conforme, não dará a interpretação de aborto, beleza? Então, é um aborto hoje autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o aborto de feto anencefalo. Então, ao lado do aborto necessário para salvar a vida da gestante, do aborto sentimental quando a gravidez é resultante de estupro, nós temos o aborto de feto anencefalo. Uma outra discussão muito importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, extremamente importante, foi a questão das células-tronco-embrionárias frente à lei de biossegurança. Nós temos aqui a ADI 3510, que tratou das células-tronco. A primeira consideração é essa, o que seriam células-tronco? Eu até, no meu resumo, falando sobre células-tronco, na minha pesquisa, trazendo os livros de biodireito, ao longo dos anos, vários especialistas em genética passaram a sustentar o posicionamento que a vida começaria após a concepção, que era a fusão dos gametas, argumentando que o novo ser humano já teria o seu próprio código genético imutável. Claro que, com a utilização de técnicas de reprodução assistida, adviria a problemática dos pré-embriões excedentes. Pois é. Meus caras, imagine bem, o indivíduo está lá fazendo a reprodução assistida. O geneticista, ele não vai pegar um óvulo e um esperma e fazer a fecundação em um óvulo e um esperma. Nós temos lá pré-embriões, ele vai fazer isso com alguns embriões e irão sobrar alguns outros embriões. Pois é, a lei de biossegurança, essa lei muito importante, a lei de biossegurança, estabeleceu o seguinte, estabeleceu que tanto células-tronco obtidas do cordão umbilical, eu tenho células-tronco de outros lugares, da medula, era possível ter um banco de células-tronco, inclusive, que também contemplaria células-tronco embrionárias. Claro que nós já falamos que o Brasil, ele não é, embora sejamos agnósticos, não é um estado ateu, começaram algumas discussões, porque esse banco de células-tronco poderia ser utilizado para pesquisas e terapias. Eu já posso arguir para os senhores que entende-se que pesquisas com células-tronco, tratamento com células-tronco é o futuro. Como existem várias pessoas sendo tratadas, nós temos até uma atleta olímpica, que sofreu um acidente, que faz experimentos com células-tronco, diz que é o futuro da paraplegia, da tetraplegia, das escleroses múltiplas, de várias doenças degenerativas, seriam aí solucionadas através das células-tronco embrionárias. E o que o Supremo decidiu nessa ação direta de inconstitucionalidade 3.510? O Supremo falou na relatoria do saudoso ministro Ayres Brito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível sim fazer pesquisas e terapias com células-tronco, a lei de biossegurança é uma lei constitucional, depois de muitas discussões. Porque se eu tenho um óvulo fecundado pelo esperma, eu tenho um zigoto, é a teoria concepcionista. Mas o Supremo falou o seguinte, se a célula-tronco estiver congelada há mais de 3 anos, as embrionárias, que é o óvulo fecundado pelo esperma, congelada há mais de 3 anos, se tem o consentimento dos fornecedores do material genético, vedado qualquer tipo de comercialização, tranquilo? Então, olha só, consentimento dos fornecedores do material genético, congeladas há mais de 3 anos, não pode comercializar, não pode comercializar, e foi fertilizado fora do organismo humano, in vitro, é possível sim fazer pesquisas com células-tronco. Na verdade, o Supremo entendeu que nesse caso não era vida, era coisa, estaria no campo do direito civil e não necessariamente na ideia de vida. Então, no âmbito da discussão das células-tronco, na ADI 3510, entenderam que a lei de biossegurança é sim constitucional. Então, revisando, revisando, é possível fazer pesquisas e terapias com células-tronco e brionárias, desde que sejam fertilizadas fora do organismo humano, que é a fertilização in vitro, estejam congeladas há mais de 3 anos, foi assim que o ministro Ayres Brito definiu no voto dele, congeladas há mais de 3 anos, consentimento de ambos os fornecedores do material genético, e não é possível comercializar. Então, fechando aqui, a lei de biossegurança é uma lei constitucional, e hoje no Brasil, sim, é possível pesquisas e terapias com células-tronco e brionárias. Lembrando que, recentemente, na prova da magistratura do DF, foi uma questão objeto de prova do concurso público. Tranquilo? E nós temos aí uma segunda pergunta. Vamos ver o que o aluno aí está perguntando. Vamos lá. Caso um congressista cometa crime doloso contra a vida, será julgado pelo tribunal do júri? O aluno trouxe à discussão a competência constitucional do tribunal do júri, matéria que é estudada tanto no âmbito do direito constitucional, quanto também no âmbito do direito processual penal. Nós sabemos que o tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Lá vigora a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos, e no tribunal do júri, que julga crime doloso contra a vida, nós sabemos que não é apenas o homicídio, mas também o aborto, o infanticídio, são crimes dolosos contra a vida. Mas a pergunta do nosso colega foi sobre a competência do tribunal do júri julgar congressistas. Ele me trouxe aqui à discussão a súmula, a nova súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 45. Súmula vinculante 45, objeto de estudo, e eu tenho certeza absoluta, você que está estudando, tanto no âmbito acadêmico, quanto para concurso público, é uma súmula que tem que saber. Na verdade, a súmula vinculante 45 já era uma súmula normal, se posso dizer súmula normal, era a súmula 721. E olha o que diz, olha a literalidade dessa súmula, diz assim, a competência constitucional do tribunal do júri, previsto na Constituição Federal, tribunal do júri, que é um direito individual, tem um direito de ser julgado pelos seus pares, a competência do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Eu vou te falar uma coisa, olha só. Nós temos autoridades que têm foro na Constituição Federal, o foro por prerrogativa de função na Constituição Federal. Eu posso, de forma didática, aqui exemplificativa, trazer aqui, por liberdade de cátedra, inclusive, o caso, o famoso caso, agora nós tivemos recente, do Presidente da República. O Presidente da República, ele é julgado por crime comum aqui no Supremo Tribunal Federal e por crime de responsabilidade, ele é julgado no Senado. Governadores de Estado, eles são julgados no âmbito do STJ. Os prefeitos são julgados pelos TJs em crime comum estadual e pelos TRFs em crimes federais e até mesmo pelo TRE. Só que existem autoridades que não têm foro na Constituição Federal, mas o foro está na Constituição Estadual. E a pergunta é essa, será que a Constituição Estadual pode estabelecer foro por prerrogativa de função? Pode sim. Exemplo, secretários de Estado. Imagine a seguinte situação, a Constituição do Estado estabelece que secretário de Estado será julgado pelo TJ, pelo TJ local. A pergunta é essa, veja bem, será que se um secretário de Estado cometer um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo TJ ou vai ser julgado pelo Tribunal do Júri? Pois é, meus caros, a súmula vinculante 721, agora vinculada na súmula vinculante 45, resolveu a problemática. A competência do júri prevalece sobre o foro que está na Constituição Estadual exclusivamente, mas não prevalece sobre o foro previsto na Constituição Federal. Exemplificando para você conseguir assimilar o conteúdo, imagine a seguinte situação, um governador de Estado praticou um crime doloso contra a vida. Ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, porque o foro por prerrogativa de função dele está na Constituição Federal. Mesmo que ele tenha cometido um crime doloso contra a vida, será julgado no STJ. Agora, se um secretário de Estado que tem um foro só na Constituição Estadual cometer um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. É o que diz a súmula vinculante 45. E eu volto aqui para a Câmara número 1. Espero ter respondido a pergunta do nosso aluno, beleza? Então, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro que está previsto apenas na Constituição Estadual. Mas a competência do júri não prevalece sobre o foro daquele que está previsto na Constituição Federal. Tranquilo? Uma outra consideração muitíssimo importante dentro do estudo do direito à vida, trazendo aqui, são algumas questões importantíssimas relacionadas ao estudo do direito à vida. Nós vamos falar sobre eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia e eugenia. Eu preciso, ao começar o nosso estudo, eu quero falar um pouco sobre eutanásia. E o que significa eutanásia? Trazendo o conceito do latim, né? Eutanásia significa a boa morte, a morte doce, o homicídio piedoso, a morte piedosa. E sempre trazendo essa ideia da dignidade da pessoa humana. Você tem um direito à vida e você sabe que o direito à vida é o direito de continuar vivo e o direito de não ser morto, mas também o direito de ter uma vida com dignidade. Diante dessa ideia de vida com dignidade, surge a pergunta, será que não é possível também ter uma morte digna? A ideia de morte digna. E a grande questão sobre eutanásia, porque a eutanásia não está contemplada no ordenamento jurídico brasileiro, nem mesmo a eutanásia passiva, que é a ideia de desligar os aparelhos e deixar a vida seguir o seu curso natural e o sujeito já está para morrer. O Brasil não contempla ir tratando o assunto como um homicídio privilegiado, previsto lá no artigo 121, que assim prescreve. Veja bem, ó. É um homicídio privilegiado na qual se aplica o parágrafo primeiro do artigo 121, que diz que se o agente pratica o crime por motivo de relevante valor social ou moral, sobre o domínio de violência e emoção, logo em seguida de justiça e provocação, o juiz pode reduzir a pena. Então, aquele que pratica eutanásia, imagine a seguinte situação, o jeito está no leito do hospital, a vida absolutamente inviável, e ele desliga o balão de oxigênio. É um exemplo clássico de eutanásia. Desligou o balão de oxigênio, em 30 minutos, o indivíduo respirando, somente sem o auxílio externo do oxigênio, ele vem a óbito. Aquela pessoa que desligou o aparelho, ele vai responder por homicídio, porque o ordenamento jurídico brasileiro não contempla eutanásia. Ele vai responder por um homicídio, logicamente, com uma redução de pena, é um homicídio privilegiado, porque ele praticou, logicamente, ele não quis, ele não tinha o simples e puro ânimos necândia, mas ele quis abreviar o sofrimento alheio, ele praticou homicídio por motivo de relevante valor social. Então, eutanásia, não há previsão no ordenamento jurídico, mas falamos aqui de um homicídio privilegiado, logicamente privilegiado, pelo relevante valor social e moral. Já a distanásia, a distanásia nada mais é do que o contrário da eutanásia. A distanásia é a busca por todos os meios para permanecer vivo, ainda que meios dolorosos. Na verdade, a doutrina do professor Pedro Lenza entende que nem é o prolongamento da vida, é a morte, é a vida infrutífera. O cara está prolongando o tempo da morte dele, é aquela vinda inviável, mas o indivíduo tenta prolongar o máximo que ele puder. Claro que no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se a prata distanásia, você buscar todos os meios para permanecer vivo. Inclusive, dentro dessa definição de distanásia, que a doutrina chama de morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Olha só, a doutrina fala que é a morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Alguns autores assumem a distanásia como sendo um antônimo de eutanásia, porque a eutanásia é a morte mais rápida, você acelera o processo de morte. A distanásia, você busca todos os meios para permanecer vivo, ainda que meios dolorosos. Então, nós não podemos confundir a eutanásia, que é a morte rápida, a boa morte, é abreviar o sofrimento alheio, que é classificado como um homicídio privilegiado, em razão do relevante valor social e moral, com a distanásia, que é a busca por todos os meios para se manter vivo, ainda que meios dolorosos. Significa morte lenta, porque na verdade você não está prolongando a vida. Olha que duro isso, você não está prolongando a vida, você está prolongando a morte de uma pessoa. Ao lado da eutanásia, da distanásia, nós temos a ortotanásia. E aí vem a pergunta, o que significa a ortotanásia? A ortotanásia nada mais é que a doutrina chama de atuação correta frente à morte. Eu posso falar que a ortotanásia, eu posso resumir, chamando a ortotanásia, de a morte no tempo certo. A ortotanásia é a morte no tempo certo. É a morte seguindo o seu curso natural. Eu vou ler a conceituação. É a abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo. Olha o que diz a doutrina do professor Pedro Lenza. A ortotanásia pode, dessa forma, ser confundida com o significado inicialmente atribuído à palavra eutanásia. A ortotanásia poderia ser associada, caso fosse, a um termo amplamente adotados, cuidados paliativos adequados prestados ao paciente no momento final da sua vida. Imagine que o paciente, até vou contar um exemplo, um caso concreto, muita gente vai lembrar, Patrick Swayze, aquele ator de gauche, do outro lado da vida, ele em estado terminal de câncer, ele resolveu abdicar e falou assim, olha, eu não quero mais nenhum tipo de tratamento médico. Eu quero esperar a morte, eu quero que a morte venha no tempo certo. Isso é a ortotanásia, é a morte no seu tempo certo. Eu não estou prolongando o sofrimento alheio, eu estou esperando a morte no tempo certo, reduzindo o uso de medicação e de equipamentos, esperando a morte no seu tempo certo. Então, tanto a distanásia quanto a ortotanásia, logicamente, são práticas permitidas no Brasil. Ao lado da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, nós temos um próximo instituto muito importante, e um instituto novo, conhecido como mistanásia. Cuidado, hein? Mistanásia. O que vem a ser a mistanásia? Também chamada de eutanásia social, desenvolvida por Leon Mertin. Olha o que ele fala. Sugeriu o termo mistanásia para denominar a morte miserável. Meus caros, muito cuidado. Morte miserável fora e antes da hora. Dentro da categoria da mistanásia, focando em três situações. A primeira, a grande massa de doentes e deficientes que, por motivos políticos, sociais e econômicos, não chegam a ser pacientes. Imagina o sujeito que morre na fila de um hospital, porque, por motivos políticos alheios à sua vontade, não tem como ter um tratamento digno de saúde. É mistanásia. É uma mistanásia. A segunda consideração, os doentes que conseguem ser pacientes para, em seguida, se tornar vítima de um erro médico. Então, imagina o paciente que não... Na verdade, ele não chega nem a ser paciente. Ele não tem médico. E ele morre num leito, num hospital, na fila de um hospital. O sujeito que vira paciente, mas ele morre através de um erro médico. E o terceiro fato, os pacientes que acabam sendo víticas da prática, da má prática, por motivos econômicos, científicos e sociopolíticos. A mistanásia é uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da maldade humana. Então, a mistanásia é conhecida como morte social. Imagina o sujeito que está morrendo porque não tem a prestação do Estado. É chamada de mistanásia. Então, diferenciamos aqui a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia e a mistanásia. Beleza? Eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. São assuntos relevantes que regem aqui o direito à vida. Nós temos aqui uma pergunta. Vamos ver o que é que o aluno aqui está perguntando. Vamos lá? Pergunta do aluno. A autorização do canabidiol foi no sentido de efetivar uma vida com dignidade? Lembrando que o canabidiol é um extrato da maconha que tem sido utilizado no tratamento de pessoas com escleroses múltiplas. inclusive no âmbito do Distrito Federal foi uma criança de Samambaia e a Justiça Federal naquele momento a autorizar a entrada do canabidiol ela arguiu exatamente isso porque o direito à vida não é simplesmente o direito de permanecer vivo mas é o direito de ter uma vida com dignidade e com dignidade da pessoa humana. Se naquele sentido favorecia uma vida com dignidade então a Justiça Federal naquele mesmo sentido autorizou a entrada da substância conhecida como canabidiol que é o extrato da maconha. Excelente pergunta. Nada mais do que para efetivar uma vida e vida com dignidade. Tranquilo? Beleza? Feita essa consideração nós vamos concluir o estudo do direito à vida. Nós falamos aqui sobre o início da vida eu falei aqui sobre o término da vida nós falamos de várias teorias que consagram o início da vida como a teoria concepcionista a teoria da concepção a teoria famosa, a teoria da anidação, do tubo neural do impulso elétrico, teoria natalista nós falamos também sobre o término da vida que é o fim da atividade encefálica lembamos que num passado seria combatimentos cardíacos depois movimento circulatório até chegarmos a essa teoria que segundo uma grande parcela das pessoas que estudam biodireito não seria uma melhor teoria mas é a melhor que contempla hoje que é a teoria da ideia do final da vida por fim da atividade encefálica inclusive contemplada por uma legislação ordinária que é a lei 9.434 de 97 que só é possível fazer transplante reconhecendo a morte cerebral provavelmente por meio de ressonância magnética e os profissionais que reconhecerem a morte cerebral nem podem participar da equipe de remoção dos órgãos nós falamos da relativização do direito à vida frente aqui ao princípio da dignidade da pessoa humana e nós falamos da pena de morte no Brasil inclusive falamos que nem é possível estabelecer novos casos de pena de morte em tempo de paz pena de morte apenas em tempo de guerra nos termos lá do artigo 55 do código de processo penal militar falamos da questão do aborto inclusive antes disso né falamos das excludentes de ilicitude que de forma excepcional se vier a ocorrer um óbito, uma morte durante aquelas excludentes de ilicitude legítima defesa estrito com o momento de dever legal estado de necessidade não haverá punição porque estamos amparados por uma excludente falamos também do aborto de feto anencefalo da ADP a famosa ADPF número 54 lá da questão das células-tronco embrionárias da possibilidade e da constitucionalidade da lei de biossegurança logicamente obedecido àqueles requisitos da fertilização fora do organismo humano congelados há mais de 3 anos com consentimento dos fornecedores e vedado qualquer tipo de comercialização falamos lá uma excelente pergunta do aluno falando sobre o tribunal do júri lá da súmula vinculante 45 lembra disso? que a competência constitucional do tribunal do júri prevalece, não é isso? sobre o foro por prerrogativo de função que foi estabelecido apenas pela Constituição Estadual e diferenciamos aqui a eutanásia um assunto muito atual e muito importante a distanásia a orto-eutanásia e a própria mistanásia para a gente concluir logicamente nós sabemos que a Constituição hoje é uma Constituição aberta é a ideia pós-positivista não é apenas o que está escrito no texto nós vamos além do que está escrito no texto então hoje a sociedade influencia a Constituição e a Constituição influencia a sociedade diante disso tudo é possível afirmar inclusive nessa conclusão que nós temos que nos adaptar às realidades difusas e completas da sociedade contemporânea que condiz aqui pela busca da vontade da lei mens legis vontade do legislador vontade da lei então diante desse conceito dessa ideia do estudo do direito à vida nós encerramos aqui o estudo do direito à vida e com uma grande reflexão e que fique registrado o direito à vida nada mais é do que o direito de você além de continuar a ser vivo eu posso resumir nisso mas também de buscarmos uma vida vida digna vida com dignidade tranquilo espero de verdade ter ajudado os colegas nesse estudo do direito à vida até o nosso próximo encontro vamos continuar falando aqui dos direitos individuais acompanhe o nosso programa estamos aqui durante a semana inteira nós já falamos na primeira aula daquela ideia de aspectos gerais dos direitos fundamentais estudamos hoje o direito à vida e o nosso próximo encontro será sobre o direito à igualdade um grande abraço até o nosso próximo encontro valeu ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti